Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, tô aqui pra começar mais um conteúdo aqui pro canal, dessa vez pra repercutir a obra faraônica que um candidato a presidente do Esporte Clube Bahia acabou de apresentar aí para os seus possíveis eleitores. A gente vai colocar aqui o vídeo que ele mostrou aí como seria essa nova sede para o Esporte Clube Bahia e acabar comentando ali o que é que eu acho a respeito disso. Tem também os desfalques do São Paulo para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira. O Tricolor tem um desfalque, mas conta aí com quatro retornos importantes. Tem também ex-ídolo do São Paulo elogiando o trabalho do técnico do Bahia, Rogério Senna. Se você chegou até aqui é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que saia aqui no canal. Te lembrar que essa sua interação com o nosso vídeo ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo, pois assim você fala para o algoritmo do YouTube que você gosta do nosso conteúdo e aí ele passa a distribuir cada vez mais nosso conteúdo aqui na plataforma. Então, por favor, se você puder, deixe o like, comente no vídeo ou até mesmo compartilhe o vídeo, pois você vai estar ajudando demais no crescimento do nosso canal e não custa nada, tá bom? Conto com vocês. Galerinha, o candidato a presidente do Bahia, Leonardo Martinez, acabou de postar aí no seu Twitter prometendo uma obra faraúnica para o Esporte Clube Bahia. A gente vai colocar aqui na tela o vídeo já já, mas antes a gente vai ler a introdução que ele deixou aí para os sócios e sócias do Esporte Clube Bahia. Ele diz o seguinte, Apresentamos aos sócios e sócias, torcedores e torcedoras, a nossa ideia, nosso sonho. Precisamos construir nossa sede própria. Nossa sede, teremos nosso espaço de convivência, nossa autonomia para gerir projeto e aproximar cada vez mais a torcida da associação. Será também nesse importante equipamento que vamos receber nossas assembleias, além de fomentar a prática de esportes olímpicos e, claro, bater nosso baba de forma amadora. Não é apenas promessa. Na, ama, ao lado de valores, valorosos amigos e colaboradores, colocamos a sede de 14 milhões para sair do papel. Sei como fazer e vamos fazer junto dos sócios e sócias. E aí ele deixa o vídeo aí, né, de como seria esta obra que ele promete aí, né, para o Esporte Clube Bahia. Vamos colocar aqui na tela para a gente assistir juntos. Com Martinez e Fernanda Turdi na presidência, nós teremos a nossa sede própria, o nosso centro de convivência, um local para reunir os sócios do Esporte Clube Bahia, seja através do lazer, seja através das competições, mas um lugar onde iremos chamar de nosso, local que gerará conteúdo educacional e social, concursos profissionalizantes e educacionais. Um local onde iremos reunir o Conselho Deliberativo, termos nossas assembleias gerais e as palestras educacionais. Um lugar para nos encontrarmos, para chamar de nosso e conviver com nossos ídolos, com nosso povo, com a nossa gente. Faça parte desse projeto e vamos viver, vamos viver o Bahia. Todos nós juntos. Bora, Bahia! Tá aí, galerinha. Eu vou até tirar aqui, né, porque o canal, ele não faz parte, né, de nenhuma campanha, mas isto é de interesse do torcedor do Esporte Clube Bahia. Eu vou deixar a minha opinião. Eu acho que me transmitiu, né, a sensação de ser mais uma promessa de campanha ali para ganhar a eleição. Porque a gente sabe dos desafios que a associação vai ter, né, no primeiro ano aí é estimado cerca de 4 milhões apenas de orçamento para a associação. Então, para a associação se manter, contratar funcionários, né, e ainda colocar um esporte amador ou um esporte olímpico, né, em prática, um projeto, a gente sabe que vai precisar ter um presidente que tenha a habilidade de reestruturar, né, trazer mais grana para a associação. E uma obra deste tamanho, gigantesca, né, a gente viu campo de futebol ali, a gente viu uma piscina gigante, a gente toma como comparação a própria cidade de Salvador, né, que demorou anos depois que a gente não teve mais a piscina lá da Fonte Nova, demorou anos para Salvador novamente ter um equipamento, né, de esporte. E Martinez aqui apresenta, né, dessa maneira. Eu não boto muita fé, sabe? Principalmente se tratando de um triênio, né, caso ele for eleito, ele vai ser eleito para um triênio. Não acredito que seja viável, né, a construção de um equipamento deste tamanho em um triênio. Mas fica aí, né, passada a informação para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, para você avaliar e tomar a sua decisão. Tome cuidado, mas avalie de fato, né, se você gosta, se você não gosta, olhe bem na hora de votar, porque essa votação é muito importante para o tricolor de aço, tá certo? Para o futuro do Bahia, principalmente, né, em relação ao futebol também. Porque o próximo presidente precisa, né, colaborar com o Grupo City, né, para que a gente possa colocar o futebol do Bahia no rumo certo. No rumo que a gente entende ser o melhor para o Esporte Clube Bahia. Galerinha, agora a gente vai falar a respeito do confronto contra o São Paulo. Pois é, jogo mais importante do ano aí para o tricolor de aço. E o São Paulo vem com um desfalque para enfrentar a equipe do Bahia. Mas tem quatro retornos importantes. Vamos ver aqui o que a galera do futebol baiano trouxe como matéria para a gente ficar por dentro de como vem o São Paulo. O São Paulo perde atacante, mas ganha quatro retornos para pegar o Bahia. O São Paulo perdeu o atacante Erisson para a partida contra o Esporte Clube Bahia em Salvador. O jogador que entrou no segundo tempo da partida contra o Cuiabá neste domingo no estádio do Morumbi foi advertido com cartão amarelo após o apito final, depois de reclamar com a arbitragem e cumpre suspensão automática. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior conta com quatro retornos importantes. O zagueiro Beraldo e Diego Costa, além do lateral direito Rafinha e o volante Gabriel Neves. O quarteto cumpriu suspensão automática diante do Cuiabá. Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 29, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Bahia ocupa a 16ª colocação com 41 pontos, empatado com o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, mas joga hoje. Daqui a pouquinho, você torcedor do Bahia, ligue seu secador, que é importante que o Goiás vença a essa partida. O São Paulo já não tem pretensões na competição por ter sido campeão da Copa do Brasil e garantido vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. Ocupa a 10ª colocação com 47 pontos e praticamente não tem chances nenhuma de ser rebaixado. Tá aí, jogo de quarta-feira é importantíssimo para o Esporte Clube Bahia, nosso outro clube. Atualmente, o Bahia só depende de si para permanecer na primeira divisão, mas esse jogo pode confirmar ainda mais essa condição para o Esporte Clube Bahia. Isso porque, independente de qualquer resultado que aconteça em Corinthians e Vasco, se o Bahia vencer o São Paulo na próxima rodada, a gente ultrapassa um dos dois. Pode ser triunfo do Corinthians, o Bahia passa o Vasco. Triunfo do Vasco, o Bahia passa o Corinthians, porque tem um triunfo a mais. E se der empate, o Bahia acaba passando também uma das duas equipes que eu não estou lembrado agora qual é. Mas qualquer resultado, o Bahia acaba ultrapassando caso vença o São Paulo. Então, muito importante vencer, muito importante que você vá na Fonte Nova, muito importante o apoio do torcedor do Bahia nesse momento, para que a gente consiga esse triunfo importantíssimo e possa ir para as duas últimas rodadas mais tranquilo e só dependendo das nossas próprias forças, tá bom? Galerinha, para encerrar nosso vídeo, a gente tem uma declaração aí de ex-ídolo do São Paulo, elogiando o trabalho de Rogério Senna. Ele acabou até comparando com o trabalho do ex-treinador de São Paulo, Hernan Crespo. Vamos ver aqui o que ele disse. Está aqui na tela. Campeão paulista com São Paulo em 2021, o atacante Éder atualmente defende as cores do Criciúma, com quem inclusive conquistou acesso à Série A em 2024. Mas ainda se recorda de um período que ele esteve lá no Morumbi. E por lá, o brasileiro naturalizado italiano teve dois treinadores, Hernan Crespo e Rogério Senna. Em entrevista ao Bola da Vez, programa exibido pela ESPN e pela Star Plus, o veterano de 37 anos relembrou os trabalhos de ambos os comandantes e foi enfático ao cravar que Senna, atualmente treinador do Esporte Clube Bahia, foi muito mais treinador do que o argentino. Ele disse o seguinte, o trabalho de campo do Rogério Senna é fora do normal, um dos melhores treinadores que eu tive. É um cara que ganhou tudo, então na cabeça dele pensa, eu ganhei por quê? Porque meu comportamento foi esse. E talvez ele queira esse comportamento dos meninos, então ele cobra muito. Às vezes antes do jogo ele cobrava, aí o Nestorzinho, o Rodrigo Nestor e os meninos passavam e falavam, caramba, isso levava o jogador aí para o jogo com uma pressão, mas ainda aos mais novos, né? Mas pra mim, como treinador, o Rogério Senna era muito mais treinador do que o Hernan Crespo. Aí ele trazendo bastidores aí de como é o trabalho de Rogério Senna e a mentalidade que o Rogério Senna tem, né? Treinador que de fato ganhou tudo na sua carreira, né? E quer transpassar aí por seus comandados, né? Que eles também podem chegar. Se ele ganhou como jogador, tenho certeza que como treinador, a ideia de Rogério Senna também é ganhar o máximo de títulos que ele conseguir. E espero que seja com o Esporte Clube Bahia. Galerinha, deixa aí nos comentários, né? Sua opinião a respeito dos temas abordados aqui nesse vídeo, né? E também, se você puder, é só um clique, deixa o dedo no like, pois você vai ajudar demais o crescimento do nosso canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!